Oi gente, eu sou a Sibeli, eu sou líder de comunicação na B2 Mídia e hoje eu vim trazer pra você os 5 posts mais lidos no nosso blog no mês de janeiro. Vamos lá? O quinto post foi janeiro branco. É sempre muito importante falar sobre saúde mental, mas em janeiro especificamente muitas empresas fazem campanha sobre isso. A gente deixou algumas dicas lá que você pode colocar em prática inclusive em outros meses do ano. O quarto post foi podcast, uma nova forma de se comunicar com os colaboradores. Você sabia que muitas empresas já utilizam podcast a favor da comunicação interna? É sobre isso que a gente falou no nosso blog. Inclusive, a nossa plataforma Workspace, ela permite a inserção de podcast. É uma forma muito bacana de você alcançar o seu público. E em terceiro lugar, 6 tendências da comunicação interna em 2021. Todos os segmentos tiveram que se adaptar a uma nova realidade aí por conta da pandemia, né? E com a comunicação interna não tinha como ser diferente. Então a gente contou um pouquinho sobre isso e quais são as expectativas pra esse ano. E em segundo lugar, o post sobre empatia. Você sabe quais são os benefícios da empatia pro ambiente de trabalho? A gente deu algumas dicas de como você pode desenvolver isso aí no seu time. E o primeiro post, bombando de acessos, foi boas-vindas ao novo colaborador. A sua empresa sabe como recepcionar os novos contratados? Como tornar o dia deles mais especial? A gente deu algumas dicas nesse post e tem até alguns cases de algumas empresas. Confere lá! É isso, pessoal! Esses foram os 5 posts mais lidos do nosso blog no mês de janeiro. E se você quiser ler, e você deve, porque estão muito bons, o link tá aqui na descrição. E pra se cadastrar a nossa news também. A gente espera você! Obrigada, tchau!